Olá Roberto, olá meninas, meu nome é Lilian e eu estou aqui hoje para ensiná-las a dobrar lençol de elástico, que é o pavor de toda passadeira empregada doméstica. Primeiro vocês dobrem o lençol ao meio, na horizontal, e peguem as duas extremidades do elástico numa mão e as duas outras na outra. Aí vocês vão encaixar as quatro extremidades, vai ficar assim, uma dentro da outra. Aí estica na mesa de passar roupa ou num lugar mais plano. O segredo da dobradura do lençol de elástico é o capricho, é a paciência, porque ele enruga mesmo, meninas, não tem jeito não. Então a gente puxa, estica, puxa, até deixar da melhor forma. É uma invenção maravilhosa, né? A cama fica linda, mas na hora de dobrar, ó, ele já tá ficando mais quadradinho, tá vendo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar outra vez, todo mundo por cima. Ó, essa parte que fica aqui faltando o lençol a parte de baixo, ela vai ficar pra dentro. Ó, tá vendo? Não tem segredo, é super fácil, tem que ter um pouquinho de paciência, esticar, 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 mas não tem segredo. Agora eu vou dar uma dica super charmosa pra rouparia de vocês. Vocês vão no mercado, mercado central, comprar esses ramos secos, tem de toda cor, tem verde, esse meu ali laça, mas tem de toda cor. Esse é baratinho, custa nada. Aí vocês vão pegar um tanto assim, tá vendo? Vão pegar uma tesoura e dar uma cortadinha arredondando, faz uma bagunça, mas depois a gente limpa. Arredondando em cima, pra parecer que é um buquezinho de flor seca. Aí você pega a fita, prendendo o buquezinho de raminho seco, dá um lacinho, bem charmosinho, corta as pontinhas assim, tá vendo? E corta o caule, não vamos ficar com esse caule desse tamanho. Aí, olha o charme, você vai pegar um borrifador de cheirinho, porque a gente não pode jogar isso na roupa de cama que mancha. Então, nós vamos jogar é no galinho. E você vai guardar dentro do armário, assim. Isso aqui tá dentro do armário, né? Eu dobrei as toalhas também, pra vocês verem. Amarrei com uma fita, a gente compra a fita mais larga também lá no centro da cidade, em qualquer atacadista de fitas. Não é uma dica boa? E olha como a prateleira do armário fica charmosa e cheirosa.